Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma ficção em debate. É um FD do anime especial do São Domingo, com o filme 8 de Kara no Kyokai. Eu não sei se eu chamo ele de 8, porque ele é meio que um OVA, apêndice e não apêndice da série completa de 7 animes, de série OVAs. 7 OVAs. Mas eu considero ele como 8, e o MyAnimalist também considera como 8, por um ponto muito específico. Ele complementa e aprofunda o 7 OVAs. Então ele é indispensável. É um filme indispensável para se entender Kara no Kyokai. É ótimo, cara. É o melhor dos 8 filmes. O título dele, em japonês, fica como Kara no Kyokai, show, show. Show, show. Eu não sei se a pronúncia é essa. Ou The Chapter, ou The Final Chapter, o capítulo final. Como se fosse o fechamento mesmo, o capítulo final. O oitavo capítulo final. Também pode ser entendido como um filme epílogo. Como bem traduziu o fã sobre o que eu vi, traduziu como epílogo. Epílogo é uma boa tradução. Porque ele se passa, mais ou menos, em abril de 99, pós os acontecimentos do sétimo filme. Que o Kokuto perde a visão, que ele fica manco de uma perna por causa da sequela da facada que ele levou do Leo. E a Chique perdeu um dedo, naquele filme anterior, no sétimo filme. Só que ele é... ele vira de ponta cabeça a história. O OVA vira de ponta cabeça a história. Primeiro, ele é um OVA extremamente filosófico. Eu estou falando extremamente filosófico com uma ênfase fodida. Ele é o mais denso, filosoficamente falando, da série. E, cara, no que eu caio, é filosófico. É bem filosófico. Segundo, ele é difícil. Ele exige que você pense. Se você quiser ver o negócio por V, esquece. Ele é que nem um livro de filosofia. Aquilo ali tem mais profundidade do que metade das filosofias criadas pelo homem. Dos sistemas filosóficos criados pelos grandes filósofos. Eu julgo facilmente. Aquilo ali tem um tema de uma profundidade, de uma delicadeza, de uma construção de cenário genial. Embora seja literário. Ele tem um viés literário, uma filosofia literária. Uma filosofia narrativa de contar uma história. Mas o cenário, as questões, os conceitos daquele negócio são infinitamente profundos. É ignorante. Eu não vou dar conta. Já poderia dar conta se eu fizesse um vídeo, ou vários vídeos, ou uma tese sobre aquilo. O que eu vou fazer aqui vai ser mais ou menos um embolado do que significa aquilo. E é muito complicado. E é muito bonito. O OVA é sublime na direção dele. Ele se passa sem corte. Sabe quando você tem uma cena? Ele tem 30 e poucos minutos. 33 minutos. Ele tem uma cena. Começa. Essa cena vai se estendendo, estendendo, estendendo. Até ela acabar. É 30 minutos de uma conversa do Mikia com a Shiki. Em um cenário ideal. Que é onde eles se conheceram. Mas ele não está conversando com a Shiki 1, nem com a Shiki 2. Ele está conversando com a Shiki 0. O conceito do Shiki 0 eu explico daqui a pouco. Mas é a Shiki originária. Isso é dificílimo. Ele explica muita coisa do que me deixou insatisfeito no OVA7. Então todas as minhas críticas do OVA7 vão ser dissolvidas aqui em geral. Quase todas. E ele aprofunda muita coisa. Mas muita coisa. Ele aprofunda o significado da Shiki. O Araia. Ele aprofunda o Kokuto, o Mikia. Absurdamente. E revela a espinha dorsal do cenário. A espinha dorsal de Karanokyo Kai. Eu respeito muito o autor de Karanokyo Kai. Eu respeito muito o cara que fez esse cenário. Que faz esse universo. Que é o Fate Prototype. Os caras que fazem a Type Moon. A Type Moon em geral com uma pessoa específica que trabalha com isso. Eles criaram um cenário lindíssimo. Lindíssimo. E esse OVA é sublime. Acho que é um dos melhores OVAs que eu já vi na minha vida. É sublime. É delicado. É lindo. É sentimental. Fecha perfeitamente a série. Embora ainda tenha mais um OVA. Que é o OVA que fica entre o 6 e o 7. Que é um outro filme. Que provavelmente é um capítulo do livro que não tinha sido adaptado. E foi adaptado posteriormente por uma escolha deles. Dando uma octologia ou nonologia. Em vez de ser uma sectologia. Então a série de Karanokyo Kai é meio que uma nonologia. Só que você não pode necessariamente considerar esse OVA8. Como parte do... Como é a palavra? Do sistema. Parte do cânone. Eu não sei se ele serve ou não como parte do cânone. Mas ele mata a pau o cânone inteiro. Ele explica o seguinte. Eu vou botar as imagens. São bastante imagens. Eu vou exagerei nas imagens. Mas aí vocês podem me ouvir enquanto veem elas. É lindíssimo. É lindíssimo esse lugar. É sublime mesmo. É o seguinte. O Kokutou ele está andando na neve de abril de 99. Ele topa com a Shiki. Igualzinho a primeira cena onde ele conheceu a Shiki. A Shiki que ele conheceu inicialmente em 95. Não foi a Shiki 1. Não foi a Shiki 2. Ele conheceu a Shiki 0. A Shiki 0 é uma personalidade que nem a Shiki 1 nem a Shiki 2 sabe que existe. Mas a Shiki 0 sabe que a Shiki 1 e a Shiki 2 existem. Tanto que ela está consciente absolutamente da... Ela criou a Shiki 1 e a Shiki 2. Literalmente. Ela manifestou essas duas personalidades. E ela explica o que é a Shiki 1 e o que é a Shiki 2. E ela explica o que é ela mesma. Ponto. A Shiki 0 é o equivalente a Deus. Ponto. Ela é equivalente a onipotência. E a natureza dela é o nada. Ela é o nada. Isso é extremamente difícil. Ela é a origem de tudo. Ela é o nada. Ela é o vazio pleno e absoluto. Mas o porquê que ela é o vazio pleno e absoluto? Aí tem questões elaborativas que a Shiki pode, por exemplo, teorizar. Primeiro. Ela provavelmente é um homúnculo ou um experimento homuncular. Isso tem no Fate Zero e isso tem no Fate em geral. E na série do Karayun Kalkai, aparentemente, a Shiki é um protótipo de homúnculo. Segundo. Ela foi criada fisicamente. E não. Ela é tipo um hardware. Ela é tipo o receptáculo do vazio. Ela é o receptáculo da origem. Ela é como se fosse a natureza primordial da existência em forma humana. Só que como ela é o nada, ela não tem forma. Ela é simplesmente uma aleatoriedade completamente, digamos, nem sei. Ela é estéreo. Vazia. Sem som. Sem luz. Sem nada. Absolutamente vazia. E anacrônica. Pior ainda. Ela é auto-anacrônica. Essa é a origem da Shiki Zero. A Shiki Zero não tem consciência. A Shiki Zero não tem linguagem. A Shiki Zero não tem pensamento. Ela não tem nada. Ela é o vazio em plenitude. Isso é extremamente complicado. Mas ela foi criada pelos Ryogas. O que os Ryogas queriam fazer quando eles criaram a Shiki, eu não sei. Eu sei que ela é um hardware biológico. Logicamente porque ela tem uma mãe, tem um pai. Ela é um hardware biológico originário. Que herdou o poder do vazio. E o poder do nada e do vazio é o poder da criação e da destruição. Você pode entender a destruição e a criação na dicotomia de destruição e a criação. Que é o seguinte. Toda vez que você destrói, você está criando. Toda vez que você cria, você está destruindo. É a transitoriedade plena. É a pulsão do efêmero. É a paixão do efêmero. A Shiki, em natureza primordial, é isso. Ela é o vazio que pode criar o universo. Ela chega e fala nos momentos desse OVA. Se eu criar um universo, eu não vou criar um universo substituindo o antigo. Eu vou destruir o antigo. Eu vou amassar. Eu vou comprimir. Eu vou desfragmentar. Então, se ela criar um outro universo, ela pode criar um outro universo. Ela pode criar vida. Ela pode criar o que ela bem entender. Porque ela é o nada. Só que ela é o nada não intelectual. Ela é o nada inconsciente. Ela é o nada primário. Toda a consciência de linguagem, toda a consciência, digamos, de expressão que a Shiki tem, é devido a um ponto específico chamado Shiki 1 e Shiki 2. Principalmente Shiki 1. Que é a consciência mental. A consciência consciente. A Shiki Zero, ela é instinto puro. Ela é destruição pura. Ela é o avatar da destruição. Ela é o avatar da criação. Ao mesmo tempo. Esse é o ponto. A Shiki Zero é isso. A pegada é. Ela criou. Quando ela nasceu. Ela nasceu no vácuo. Ela não entendia. Só que ela sentiu... Sentiu tédio. Ela sentiu tédio. A primeira coisa que ela presenciou quando ela entrou em existência foi um tédio pleno. Ela não tinha linguagem para expressar isso. Era um tédio. Era o tédio do vazio. Ela sabe tudo. Ela é onisciente. Ela é onipresente. Ela é onipotente. Saber tudo é não ter nada de novo. É não ter nada que te desperte interesse. Ela é o vazio. Então, por ela ser entediada, ela fechou os olhos. Só que como ela estava dando um receptáculo e ela iria morrer... Porque o nada é o seguinte... Quando o nada surge, ele não cria nada. Ele não transforma-se em outra coisa. Ele desaparece. A Shiki Zero é efêmera. Ela criou, foi criada e iria automaticamente dissolver. Ela iria voltar para o nada. Ela iria morrer. Ela iria voltar para a não forma. Só que, além de ela ter negado a existência, de ela ter ficado entediada, por um capricho de ela ter um corpo físico, de ela ter um corpo orgânico, ela instituiu e criou uma personalidade. Só que não uma personalidade corpórea. Porque o corpo... É entendido de dois segmentos. O corpo e a mente. É um debate muito profundo. O corpo é o seguinte... O corpo é o primordial. O corpo é o instinto puro. O corpo é a transformação. E o corpo tem uma espécie de mente. Uma espécie de personalidade. Uma espécie de identidade primordial. É uma mente primordial. Essa mente primordial, que é um comportamento, que é uma personalidade... Ela é suplantada e esquecida. Ela é, digamos, amalgamada e dissolvida, em certo sentido, ou afastada, pela mente mental. Que é a mente do órgão específico, que é a mente psicológica, que é a mente do cérebro. Que cria a personalidade secundária. Que não é corpórea. Tem uma cisão entre corpo e mente aqui. É uma filosofia de cisão corpo e mente. O corpo tem uma personalidade. Essa personalidade não tem linguagem. Mas a mente, que é um órgão específico do corpo, tem linguagem. Ela tem consciência e cognição. Essa cognição, ela cria uma personalidade. E essa personalidade, ela diz que tem um corpo. Mas é o contrário. É um corpo que tem uma mente e tem uma personalidade. Não uma mente que tem um corpo. Então tem uma inversão de fatores que a Shiki bem que denota no decorrer do OVA. Extremamente importante isso. Outra coisa. A Shiki 1 foi exatamente isso que ela... Os Hyogos tentaram pôr uma personalidade nela. Tentaram pôr um software no hardware. Tentaram pôr algo pra funcionar como um programa dentro da Shiki Zero. Ela não aceitou. Mas ao mesmo tempo ela criou por si mesmo a Shiki 1 e a Shiki 2. Por capricho. A Shiki 1 é aquilo que aceita tudo para não sofrer. Para não sentir dor. Ela aceita tudo. Ela é o buraco negro, digamos. Ela é o princípio de sucção de tudo. E ela não quer sofrer. Ela aceita as coisas. Ela é a gentileza inerte, digamos. E a Shiki 2 é o meio co-oposto dela. É o yin e o yang. A Shiki 2 é aquela que odeia tudo para sofrer. Ela odeia. Ela destrói. Ela tem pulsões agressivas para infligir sofrimento em si mesma. Para se automutilar. Então a Shiki 1 não quer sentir dor. E a Shiki 2 é o avatar da dor. Ela quer sentir dor. Ela quer causar dor. Ela quer causar o caos. A Shiki 1 e a Shiki 2, elas presenciaram a espiral da origem só a ponta do iceberg. Quando elas ficaram em coma. Elas olharam para dentro. A Shiki 0 não olha para fora. Não tem fora no nada. O nada olha somente para dentro. O nada só olha para o vazio. O nada não cria nada. Ele não cria algo. Ela simplesmente não pode olhar para o externo. Já a Shiki 2 e a Shiki 1, elas são aquilo que olha para fora. Aquilo que olha para o mundo. A Shiki 1 querendo aceitar. E a Shiki 2 negando. A Shiki 1 querendo não sofrer. E a Shiki 2 querendo sofrer. Como se fosse o yin e o yang. E a pegada é... Quando as duas entraram em coma, elas olharam para dentro. Quando elas olharam para dentro, elas olharam para o nada. Quando elas olharam para o nada, elas olharam para a espiral da origem. Que é a espiral do vazio. Que é o paradigma e o paradoxo do vazio. Que não tem nada. Essa é a pegada. A metáfora do Kokuto, do Miki, é a seguinte. É como se você tivesse, na noite, um breu completo. Completamente breu, sem nenhuma luz. No meio do oceano. Na noite. Noite eterna. E aí, a Shiki 1 despertou o poder, de fato, do olhar, da percepção da falha. Da percepção da origem. E ela entrou em conexão com a origem da existência. Com a origem de tudo. Que é o nada. Que é aquilo que não olha para lugar algum. Que é aquilo que não dá em lugar nenhum. Mas a partir do nada se manifestando. O paradoxo da origem é que o nada se manifesta em tudo. E ele é um todo vazio. Todo efêmero. Um todo transitório. Mas ainda é o todo. E é isso que a Shiki Zero fala quando ela fala que pode criar o que ela bem entender. Ela é o nada que cria o que ela bem entender. Ela é onipotente, onipresente e onisciente. Ela é Deus. A Shiki Zero é Deus. Ela tem um corpo orgânico. Que é um corpo em processo de desintegração. Que por simples capricho. Ela criou duas personalidades. Que não conhecem. Ela que não enxergam. Ela que não... Ela é a linha do meio. Ela é o caminho do meio. Que não conseguem nem saber que a Shiki Zero existe. Mas a Shiki Zero sabe que as duas existem. Já no caso da Shiki 2. A Shiki 2 realmente veio a morrer. Quando ela encarou o vazio. Mas ela morreu. Para que ela não destruísse. Não causasse a destruição. Que ela herdou da Shiki Zero. Porque ela é um avatar da destruição. Que é um avatar do nada. Do vazio. A Shiki 2 e a Shiki 1 herdaram a destruição da Shiki Zero. Tanto é que ela chega num ponto que ela fala. Ó. A culpa da Shiki querer te matar. Não é dela. Quem queria te matar era eu. Porque eu sou a destruição. Essa é a pegada. Mas voltando. A Shiki 2 ela não quer exercer a destruição. E ela percebe que ela tem essa tendência. Essa paixão. E ela iria matar o Miki. E ela quer que a Shiki 1 exista. E aproveite a vida. E enfim. Seja feliz. Por isso ela morreu. Mas ela morreu ao enxergar o vazio também. Então tem um outro paradigma ali. Ela sucumbiu à destruição. Ela se autodestruiu. Ela sucumbiu ao nada. Ela virou um nada. Por isso que a Shiki 2 morreu. Pelo que eu estou interpretando aqui. Eu posso ter equivocado. Mas é a minha interpretação. Voltando. Aí a pegada é. A Shiki Zero é o avatar da criação. Ela é o avatar da destruição. Ela é aquilo que pode... Pode fazer o que ela bem entender. Porque ela compreende todo mundo. Mas ela não quer interagir com o mundo. Ela fecha os olhos. Ela literalmente fecha os olhos. Ela não quer nada. Ela não deseja nada. Ela quer sonhar com o nada. Ela quer pensar o nada. Ela quer ser o nada. Ela fala isso. Porque se ela não for isso. Ela vai destruir o mundo. Literalmente. Ela vai criar um novo mundo. E vai substituir o mundo. Só que ela não quer fazer isso. Ela é o nada. E quer ser a sua própria essência. Então o que ela faz? Ela dorme. Ela fecha-se em si mesma. E fica olhando o tempo passar. Através do vazio. Sem agir. E quem que age no lugar dela? A Shiki 1. É incrível. É incrível. Caramba que eu caio é incrível. Isso aqui é muito interessante. No caso do Araya. O Araya queria tomar o corpo da Shiki. Porque exatamente por isso. Porque a Shiki ela é o receptáculo. Ela é o portal. Ela é a chave de conexão com a origem. Porque ela é a origem em si mesma. Ela é a espiral em si mesma. Ela fala isso. Eu sou a espiral. Eu sou o próprio vazio. Eu sou a própria origem. Eu sou Deus. Embora eu não fale a palavra Deus. E o Araya queria dominar o corpo dela. Substituir o cérebro da Shiki 1 e Shiki 2. E ser o corpo da Shiki. No caso do Shiki 0. E ele conseguiria. Ele seria bem sucedido. Ele teria êxito de fato. O Araya teria um êxito. Se ele conseguisse fazer essa troca de cérebro. E ele chegaria na espiral da origem do vazio. Ele se tornaria Deus. Ele poderia efetivar a ambição dele. Com certeza absoluta. Ele conseguiria efetivar a ambição dele. Mas a Shiki 1 não deixou. Até ele fracassou. Mas no caso do... Da Shiki 0. Ela não quer concretizar essa ambição. Ela não quer botar essa ambição em movimento. E ao mesmo tempo ela tem esse conflito com o Mikia Kokutou. Que é o... O Mikia no caso. Que é o cara que... Quem é o Mikia, né? Se a Shiki é o avatar divino da criação e da destruição. O Mikia é o avatar divino do amor. E o amor. Não deseja nada. Isso se conecta com a Shiki. Porque o amor é generosidade plena. O amor é entrega plena. O amor é extremo altruísmo. É extrema benevolência. E o Mikia é o avatar do amor. Quando chega num ponto onde... Se a Shiki pergunta... A Shiki 0 pergunta pra ele. O que você deseja? Eu não desejo nada. Não desejo nada de você. E eu desejo exatamente o que está aqui. Ele não ambiciona. Ele não tem ego. O Mikia ele anula o próprio ego. O Mikia é o avatar da auto-anulação. Ele é o avatar da solidão. Ele está completamente sozinho porque ele não deseja. Bom, logicamente que isso aqui é... Eu estou dizendo de maneira absoluta porque tem todos os esquemas sutis do anime. Onde ele de fato aplica desejos no decorrer das suas ações. Mas o que eu quero dizer é que a alma dele, a essência do Mikia, é a paz. Mas é a paz sem movimento. É a paz apática. É uma paz amortecida. E é um desejo de amor. De preencher o outro. De submeter-se à felicidade alheia. Pleno. Ele é um objeto. O Mikia ele é uma coisa. Literalmente. É uma coisa vazia. Sozinha. Que é extremamente solitário. Que nunca pode ser alcançado. E nunca pode ser conectado. Porque ele não deseja ser alcançado e ser conectado. Ele não deseja absolutamente nada. E por isso que ele se conecta perfeitamente com a Shiki 0. Porque ela é o nada. E ambos fazem um casal perfeito. Mas ao mesmo tempo que o Mikia também. Ele é o avatar do amor. O avatar da generosidade plena. Que não tem ego. Que não tem desejo. Que apenas se diverte ao presenciar a transformação das coisas. E por acaso ama a Shiki. A Shiki 1. A Shiki 2. Que não importa se ela é a minha mulher. E ama a Shiki 0. Que é uma casca biológica. Um corpo do vazio. Que é o corpo do vazio. O Mikia simplesmente é o... Enfim. É extremamente complicado. Ele poderia, por exemplo. Tem uma parte engraçada no lugar. Onde a Shiki fala. O que eu curo o seu olho? Vou curar o seu olho. Vou dar de volta a sua visão. Ele chega e fala. Não. Eu não confio em você. Porque a Shiki 2 é o avatar da destruição. Vai ver que você estrague mais do que conserte. Porque vai saber que olho que você vai criar em mim. Não necessariamente consertar o olho. Mas vai ver que você cria uma coisa que não era o olho anterior. E cria um novo olho. E algum poder. Alguma consequência. Então é melhor deixar assim mesmo. Que vai dar merda. Tem um outro ponto engraçado nesse OVA. Que é uma peculiaridade. É que a Shiki no filme anterior. No 7. Ela perdeu o dedo da mão esquerda. E nesse OVA aqui. No 8º. Que é um pouco posterior. Ela está com os dois dedos polegares. Eu não sei quem regenerou o dedo dela. Eu não sei se foi a Touko. Que criou novamente o dedo dela. Ou se ela, Shiki Zero. Que consertou o dedo. Eu não sei. Mas ela estava com o dedo a menos. No filme anterior. No fim do filme anterior. Então fica aí sim incógnita. A gente não viu a mão dela depois que ela perdeu o dedo. Mas nas cenas finais do filme anterior a gente não viu. A gente não sabe se o dedo dela regenerou. Ou foi curado. Ou foi curado no sentido de reconstruído pela Touko. Não sabemos. Mas enfim. Esse é o plot espinha dorsal de Karanokoukai. É a criação de um universo. Onde temos aqui o nada. Corpo purificado. O nada criando uma identidade. Criando uma personalidade. E desejando a si mesmo. Desejando manter a sua própria essência. Negando a si mesmo. Que é uma espécie de homúnculo. Um homúnculo da origem do vazio. Da origem da espiral da existência. A espiral da criação. Dando origem a duas personalidades. Que por acaso tem essas características específicas. Estão conectadas. Também por acaso com o Mikiya. Que causa as influências diversas. Como eu já debati nos outros vídeos. Nos outros artigos. Que ele causa nas Shikis. Nas duas Shikis. A Shik 1. Tanto a Shik 2. Elas não acessam nem a ponta do iceberg. Da profundidade do vazio. Ou do poder da Shik 0. A Shik 0 simplesmente pode fazer tudo o que ela bem entender. A Shik, no caso da Shik 1. Ela só usa 0,00001% do poder da Shik 0. Assim, tipo. Ela não tem ideia do quanto ela é poderosa. Porque ela está no corpo da Shik 0. Porque ela é o corpo da Shik 0. O corpo da Shik 0 é ela. E todo esse dilema. Essa palheta de cores mostarda, laranjada. Nesse cenário lindíssimo. Se desenvolvendo paulatinamente. Com esse diálogo muito bonito. E tem outros detalhes muito específicos. Que eu não me lembro agora. Que eu vou deixar na mão para vocês. E que eu realmente não me lembro. Até vou cortar as imagens aqui. Mas vocês podem ver. É muito bonito. No sentido narrativo. No sentido de direção. A sonoplastia também. Que é mínima. Mas tem ali os momentos de câmera. Os ângulos. O foco. O ângulo do personagem junto ao cenário. A neve caindo constantemente. Como se fosse um céu estrelado. Às vezes. Que pode dar essa aparência de cosmos. E ao mesmo tempo. Que é um cosmos sempre em movimento. Enquanto a Shiki que é o vazio. Vai desdobrando toda a sua potência existencial. Através do diálogo com o Mikiya. E o Mikiya simplesmente ouvindo. Interagindo. E aprendendo. E aprendendo. Mas sem desejar mudar a realidade. E eu desfecho nada mais é do que. A Shiki vai ver ele amanhã de novo. E a Shiki Zero vai voltar a dormir. E vai dar vazão. Para a Shiki 1 voltar a consciência. Que estava a Shiki 1 ela entra em dormência. Como se fosse um desmaio. E a Shiki Zero toma o controle do corpo. Ela fez isso em abril de 95. E fez isso em abril de 99. E a segunda é a primeira vez que ela vê o Mikiya. A primeira é a segunda vez no caso. Mas vou contar temporalmente. E a primeira vez que o Mikiya conheceu a Shiki. Ele conheceu primeiramente a Shiki Zero. A Shiki 1 ele só veio a conhecer na escola. Bem depois. Que já não era mais um mês específico ali. De Japão né. E eu acho que é em abril. Eu tenho quase certeza que é abril. Pelo menos o primeiro momento. Que abre o primeiro segundo. O segundo AVA né. No caso. Mas mostra ele encontrando a Shiki. Diz que é abril. Eu não tenho certeza do mês. Mas julgo ali que é o começo do ano. No inverno japonês. Porque está nevando. Mas eu não sei também em que região do país eles estão. Então acho que eles estão em Tóquio. Ou algo próximo. Então não sei se neva ali nessa época. Eu não tenho nem ideia. Então é um ponto de incógnita estranho. Mas de um modo ou de outro. Esse AVA ele explicou a família da Shiki. Que a família da Shiki é uma família de magos. Provavelmente. Criando uma espécie de busca pela origem. Ou busca pelo controle de um poder absurdo. Que eu não sei se era ou não do vô dela. Eu não tenho certeza absoluta se era ou não do vô dela. Eu sei que a Shiki é artificial. Tanto a Shiki 1 quanto a Shiki 2 são artificiais. Quanto o próprio corpo da Shiki 0 é artificial. Isso é um ponto específico. Um ponto importante. Um outro ponto importante. Explica o Araia. O porquê ele desejava ao corpo da Shiki. Tomar o controle do corpo da Shiki. Explica perfeitamente a relação dele com o princípio. Com ele querer se tornar Deus. Para mudar a realidade. Reconstruir a realidade. Para dar significado e propósito nas mortes. E para mudar. Enfim. Ele negava a existência. Negava a existência como ela era. Ao ponto dele negar a si mesmo. E de negar a sua própria potência transformativa dentro da existência. E de negar o seu amor e os seus sentimentos. O Araia é um herói trágico. Um vilão trágico. E temos aqui a explicação de como a Shiki funciona. De como o poder dela funciona de maneira aplicada e extrema. E eu não me lembro de detalhes desse OVA. Porque ele é de umas coisas muito legais que ela falava. Mas são frases, sabe? São momentos do OVA que ela vai dialogando com o Mikia. E vai expondo o que é o corpo físico. Como se compõe um corpo físico. Como se compõe uma personalidade. Como nasce uma mente. Como as coisas são uma espécie de amálgama. De inconstante abolição. E inconstante desintegração. E por isso elas são totalmente frágeis. Totalmente, em certo sentido, fúteis. Em certo sentido, absurdamente inexistentes na prática. E ela fica extremamente entediada com a existência plena das coisas. Com o universo. Porque ela sabe tudo. Ela vê tudo. Ela está consciente de tudo. Ela está vivenciando. Ela sabe todo o passado. Tudo o presente. Tudo o que a Chique sentiu. A Chique 1, a Chique 2. E ela não consegue se conectar. Porque ela não pode se conectar. Ela não quer se conectar. Como ela chega e fala. Eu sou o nada. Eu penso o nada. Eu sonho o nada. Eu quero ser o nada. Enfim. Pode parecer que eu expliquei essas coisas aqui no decorrer desse vídeo. Mas eu não expliquei. É inalcançável. É muito mais complicado do que eu conseguir trabalhar aqui. E é muito lindo. E é muito difícil. E é muito poético. E é muito incrível. E... Essa é a natureza da Chique. A natureza primária dela. E a natureza do Mikia. Que é incrível também. E a natureza do Araia. Que é interessantíssima também. E a Touko, por tabela. Que explica um pouco a Chique. Que sabia que a Chique era a Chique também. Eu acho que ela até sabia que a Chique 0 existia ali. Ela chega a falar nos momentos específicos. Sobre essas teorias dela. Mas é muito obscuro, né? Porque o cenário de Kara no Kukai é um pouco obscuro. Então não é claro. Não tem clareza na proposta. É o modo de se fazer filosofia dos autores da Taipemun. Mas enfim. Fechou muito bem. Kara no Kukai. É o aviar final. Complementou muito. Embora não tenha explicado tudo. Os pormenores. Os detalhes. Da família da Chique. Do porquê a Chique é a Chique. Do porquê o Araia desejava a Chique. Do porquê o Araia mexeu os pauzinhos. Fez tudo o que ele fez. O que significa a Sagami. O que significa a Sagami também tem essa pegada da destruição. Igual a Chique 2. Ela é o poder de dobrar a realidade. De quebrar a realidade. Mas eu não sei ao certo qual a extensão do poder dela. Mas tem um paralelo muito interessante com a Sagami também. Com a garota do terceiro filme. Mas concluindo. Porque o vídeo já ficou um pouco repetitivo. É isso que acontece com o Kara no Kukai. É um plot muito bonito. Onde você tem que prestar muita atenção no Mikia. Na função do Mikia na história. Na função do Araia na história. No como ele mexe os pauzinhos. No como a Chique se transforma. E amadurece. E desenvolve o seu afeto pelo Mikia. Mesmo que ela seja um ser imperfeito. E alienado. Ela é um ser alienado. Como bem a Chique Zero desponta e fala. A Chique 1 e a Chique 2. Isoladamente são alienadas. E elas são completas em si mesmas. Elas tem que estar afastadas umas das outras. Para elas terem o máximo de características individuais possíveis. Ela chega a falar isso. Mas elas isoladamente. Sem o contraste do Yin e do Yang. Elas se alienam. Elas se tornam corruptas. E a Chique 1 também está se corrompendo. Não se sabe como. Não se sabe o desfecho dela. Porque a Chique 2 já morreu. Mas como ela faz aquele esquema de... De mimetizar a Chique 2. Tem uma palavra para isso. Ela busca suplementar a ausência da Chique 2. Complementar a ausência da Chique 2. Então em certo sentido ela regula um pouco. Essa falta que ela sente da metade dela. No caso da Zero. A Zero é simplesmente. O Deus adormecido. E é isso. É um ponto final na história. Esse é um cenário incrível. Esse é a Karina Koukar. Esse é o oitavo OVA. É lindo. Em todos os sentidos. Eu ouvi ele duas vezes. Mas eu não consigo estar satisfeito com esse vídeo. Eu não consigo estar satisfeito com a minha expressão aqui. Eu não consigo estar satisfeito com a minha abordagem. E eu não estou satisfeito com a minha explicação. Mas é isso que temos pessoas. E obrigado por me ouvirem. E até o próximo. Que é o OVA9. E tem uma compilação. Que eu vou ver também. Se vale a pena ou não fazer. Vídeo sobre ela. Que faz do filme 1 ao 7. Que é o Gates of Heaven. Alguma coisa assim. O nome do Karina Koukai. Que também tem um OVA. Nesse. Que tem uma hora e pouca duração. Mas é uma compilação. Meio que um bem bolado. Eu não sei se vale a pena de fazer vídeo sobre ele. Mas do próximo. Com certeza. Que é o outro Karina Koukai. Que é o nono Karina Koukai. Bom. Eu estou um pouco cansado. E eu espero que não tenha sido desgastante para vocês. Ou virem até aqui. Mas obrigado mesmo. Falou pessoal. E até o artigo. Falou.